E Deus formou um companheiro para o homem, para acompanhá-lo todos os dias aqui na Terra. Para você também, mulher, é o Sol. A luz da vida nos ilumina e clareia os nossos caminhos. Eu vou falar no hormônio de Deus. Esse hormônio é poderosíssimo. Ele fortalece muitíssimamente o seu sistema imunológico. Ele protege o seu pâncreas para a produção de insulina, diabetes, nada. Ele protege o seu coração, protege o seu cérebro, protege os seus rins. Protege você contra várias doenças, pressão alta. O hormônio de Deus. Quando foram descobertas as vitaminas, a primeira foi a A, a segunda B, a terceira C, a quarta AD. Aí ficou até hoje. Nome bonitinho, ninguém tirou mais. Vitamina D. Se a pessoa precisar de vitamina D, o médico prescreve e você compra na farmácia. Mas a vitamina D é um hormônio. É o hormônio D. E por coincidência, D de Deus. O hormônio de Deus. Da natureza, Deus criou o homem. Só que o homem tem um livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio ele come besteira. Ingere líquidos cheios de corante, química. Come gordura. Pensa mal. Eticamente mal. Pratica maldade contra seus semelhantes. E com isso, fica doente. Então, o que ele fez? O sol. Para nos proteger. E nos dar resistência imunológica. Assim nós podemos sobreviver e superar tudo. Pegue dez minutinhos de sol. Todos os dias. Fortalece o seu corpo, a sua alma. Isso é uma benção de Deus. A vitamina de Deus. A vitamina D é um hormônio poderoso que te salva. Tenha fé, meu irmão. Deus te fez com muito amor e quer te ver feliz e saudável. Amém.